No dia nacional e também dia municipal do samba, o ritmo foi homenageado aqui no plenário pelo vereador Hélio Guabiraba, que promoveu uma reunião solene para marcar a passagem das datas. Sambistas, escolas de samba, agremiações, blocos e grupos receberam do vereador certificados. Eu que vivo no meio da cultura, eu que sou um dos incentivadores também do samba pernambucano, do samba recifense, do samba brasileiro, o Brasil, a cara do Brasil é a cara do samba. E depois de você ser amigo de um belo X, de Ué Tupandeiro, não tinha como a gente não lembrar dessas pessoas maravilhosas que fazem o samba na ponta do pé com muita facilidade e não trazer para a Câmara dos Vereadores do Recife, num dia que se comemora o dia do samba no Brasil, e de não prestar essa homenagem aqui aos sambistas recifenses, aos sambistas pernambucanos. Durante a reunião solene, foram 47 homenageados, entre eles, um dos nomes mais respeitados e conhecidos do ritmo, o sambista Belo X, que tem mais de 45 anos de carreira. Essa homenagem que o vereador Hélio da Guabiraba está prestando ao samba, e a gente se sente honrado com isso, porque temos certeza que o samba está sendo valorizado. O Dia Municipal do Samba, celebrado em 2 de dezembro, é uma lei de iniciativa da Câmara do Recife e faz parte do calendário oficial de eventos da cidade desde 2012. É muito gratificante o pessoal das escolas de samba, dos blocos de samba, compositores, ritmistas, cantores, todo mundo está imbuído nesse processo, é muito importante para nós sambistas pernambucanos. Salve o samba! Ao final da solenidade, que foi presidida pelo vereador Eduardo Marques, o samba tomou conta do plenário da casa. Salve o samba! Teu do samba! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Obrigado.